Música Música Tchau, tchau. Tchau, tchau. Que isso, que isso, que isso? Eu quero te dar as coisas em paz Ou eu tenho muita falta de miser Eu quero te dar as vidas do mundo Eu quero te dar as coisas em paz O meu caso, eu tenho muita falta de paz Ou eu tenho muita falta de nós O meu amor shall we沒 Como nós lhe sequer O sol shall we Eu não sei o seu filho Meu Deus oraz meu тебя Eu não sei o seu filho você é o seu filho Meu filho, ela é meu filho Você é o seu filho Mãe mena e alguém pensa a nós ganzen firstamosmutas, mães são senga firstamos, mães são senga Mãe mena e todas as coisas pra eu vamos Vater, dranços, o томуlishing divida e besteaux Versos 환jos do outro Vosıyoruz! Versos at saltav diferente Eu acho que quando quer você Mas aqui irei mesmo Mas aqui ireiency Eu wanti me dançar Que trigo monte nas mães Iso'dia imaginar são facilidades E quitte B! Adukegae, adukegaçoe Adukegae, adukegaçoe Adukegaçoe, adukegaçoe Sadokegae Gosa, 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 gosa Dima gosa, dima cama Dima sumoade milena o dodo Dima gosa, dima tingue Dima gosa, dima gosa Dima gosa, dima cama Dima sumoade milena o dodo Dima gosa, dima tingue Dima gosa, dima gosa 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 γucaso ni Gosra cosma eba gucaso ni Gosra cosma eba allez , tighe , tighe , tighe, ossa nemo nomena moènen sp Stevie Amém. Cosa, ma cosa Cosa, ma cosa, cosa Bambemunam 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 Cosa, 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 cosa Cosa, cosa, cosa Que também que mamãe O lavo amor Que pegue tudo e o lavo Que também que mamãe O lavo amor Que pegue tudo e o lavo Cosa Cosa, cosa Cosa Cosa, cosa 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 Obrigado.